Olá amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha gente, que cenário bonito, a gente está aqui, aqui é o rio, rio Beberibe, rio Capibaribe, aqui a gente está bem próximo da cidade de Olinda, estamos no Recife, daqui fica, já dá para ver Olinda ali na frente, e nessa baía muita gente pesca, muita gente vai para o mar, e sai daqui, desse ponto, o pessoal deixa os barcos aqui ancorados, como vocês estão vendo, e aí já vai um ali na frente, um barco ali na frente, tem outros ali, são barcos de pescadores, aqui no centro de Recife, Pernambuco, a TV Vaqueira está dando uma volta, fazendo alguns vídeos para todos vocês, estamos aqui pela ponte do Limoeiro, e olha ali o cenário de Recife, não é bonita a nossa cidade? Então é isso gente, a gente está aqui mostrando um pouquinho de Recife para todos vocês, e paramos aqui para mostrar os barcos, os barcos ancorados aqui no rio Beberibe e Capibaribe, ali é o porto, lá já tem navios ali, que ancoram ali no porto para carregar, vocês estão vendo ali, bonito né o cenário, então aquele abraço gente, e olha aqui ó, olha quem está ali em cima, a gaça esperando ali o peixe, tchau gente, aquele abraço! Tchau! Tchau! Tchau!